Fala pessoal do painel, que é o Márcio Machado, deputado estadual, estou aqui com o Marquinhos, meu amigo, nós estamos nessa quadra maravilhosa de grama sintética, nós conseguimos trazer na gestão dele, uma gestão que está trazendo muitos resultados. É só o pessoal enxergar o que está acontecendo, a capela mortuários, parques infantis, as castrações, nós colocamos recursos, ele deu quantidade nas castrações, agora veio o trator gabinado, tem a caçamba, nós temos muita coisa boa, nós precisamos dar continuidade nesse trabalho. Ah, mas ele não fez o negócio lá para mim, mas é para a coletividade, é para a coletividade. E nós estamos com o governador Jorginho Melo, ele vai ter mais dois anos, daí o governador vai para a reeleição, nós temos quatro anos de prosperidade, trazendo mais, trazendo as coisas boas. Agora iniciou aqui o do trevo, deu pessoal que questionou, ah, mas é só por causa da eleição? Eu falei, claro que não, nós estamos trabalhando isso há seis anos, há seis anos. A mesma coisa vai ser na delegacia da polícia civil, que eu estou trabalhando há seis anos, e está parado desde 2010, nós vamos conseguir, vai abrir a licitação, estou trabalhando muito forte. Então por isso eu estou solicitando o teu apoio, o teu voto, acredita mais uma vez, ah, mas não gosto muito do Marquinhos, mas gosta de mim? Bota por mim então. Para quê? Para que a gente possa, ah, mas você não vai trazer mais recursos? Claro que eu vou continuar trazendo recursos, mas ele, como prefeito, meu amigo, meu colega, e amigo do governador, nós vamos trazer muito mais. Se o prefeito não está alinhado, não vem as coisas boas. Então eu tenho um pouquinho, mas o governador vai trazer muito mais. Conto contigo, para que a gente possa realmente fazer o painel, continuar crescendo, se desenvolvendo, tenho certeza disso, energia para trazer mais e mais recursos. Logo, não conseguiu dinheiro para fazer a sede da prefeitura. Então tem tantas coisas boas que a gente vai fazer, como o CRAS, logo sai a creche, tem muita coisa boa. Conto com você e sua família. Vote 22. Nós contamos contigo. Um abração. Isso aí, prefeitão.